Olá! Calendário de pagamento do INSS para o mês de setembro de 2024. Antes de tudo, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, a Voz do Bem de Itapiúna. Deixe o seu like e compartilhe, para que mais pessoas fiquem bem informadas. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou o calendário de pagamento para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios, referente ao mês de setembro de 2024. O crédito dos benefícios começa pelos segurados que recebem até um salário mínimo. O pagamento é feito de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço. Confira agora o calendário de pagamento Para você que recebe até um salário mínimo Final 1, pagamento dia 24 de setembro Final 2, pagamento dia 25 de setembro Final 3, pagamento dia 26 Final 4, pagamento dia 27 Final 5, pagamento dia 30 Final 6, pagamento dia 1 de outubro Final 7, pagamento dia 2 de outubro Final 8, pagamento dia 3 de outubro Final 9, pagamento dia 4 de outubro Final 0, pagamento dia 7 de outubro E atenção, agora o calendário para você que recebe acima de um salário mínimo Final 1 e 6, pagamento dia 1 de outubro Final 2 e 7, pagamento dia 2 de outubro Final 3 e 8, pagamento dia 3 de outubro Final 4 e 9, pagamento dia 4 de outubro Final 5 e 0, pagamento dia 7 de outubro Curta, compartilhe, acesse avósdobem.com